Olá, povo santo de Deus, nesta sexta-feira queremos agradecer a Deus a semana que tivemos, as lutas, as conquistas, os desafios para o nosso crescimento e peçamos a benção de Deus meditando o Evangelho do dia, palavra de Deus que cura, que salva e que liberta. No Evangelho segundo Mateus, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilha com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, Daí-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, Pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ficai preparados, Pois não sabemos nem o dia nem a hora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E desça sobre vós, sobre vossas famílias, Sobre o vosso final de semana, A bênção, a saúde, a proteção, E a paz do Deus que é Todo-Poderoso, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A batalha é grande, mas a vitória é certa. Amém. 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 Amém.